O que é a diferença entre ver e enxergar? A cura é realizada a partir de duas etapas. Na primeira, o homem recebeu a primeira dimensão do olhar. Ele passou a enxergar. Diz que enxergava os homens como árvores que caminhavam. Foi então que Jesus realizou a segunda etapa da cura. O homem passou a ver tudo de forma mais clara. Sugestivo, não é? A vida fica mais qualificada quando vemos com mais propriedade. Há muitas formas de ampliar o olhar. A vida mística, a filosofia, o conhecimento, os relacionamentos frutíferos. Mas também há muitas formas de reduzir o olhar. A mesmice, o preconceito, a ignorância, relacionamentos pobres. É uma questão de escolha. Que olhar queremos ter? Apenas uma sugestão. Escolha ampliar. Quem tem uma forma mais abrangente de ver, tende a ser mais feliz, pois passa a ter um olhar mais assertivo, capaz de ver e entender o que realmente importa. Apenas uma sugestão.